Um círculo faz você lembrar do que? Um super-chistalado cheio de pique ketchup demais! E um quadrado? Animal, com muito pique mostarda! E linhas paralelas? Batata frita com pique ketchup picante! Arrado! Mas você não pensa em outra coisa? Penso! Penso, sim, senhora! Nova linha pique da pica! É pique!